e aí galera beleza como transferir os arquivos todos fotos vídeos aplicativos música do seu iphone antigo para o seu iphone novo certo vamos supor que o seu aparelho antigo é esse aqui com a sua conta tudo direitinho na tela principal seu aparelho novo esse aqui e para você fazer essa transferência no modo mais fácil você precisa formatar seu aparelho novo caso ele esteja formatado você desliga ele certo deixa o seu aparelho principal próximo beleza desligou ele caso ele já esteja formatado né deixa o seu próximo desbloqueado certo assim desliga o seu certo se o seu não tiver nessa tela aqui ó você tem que formatar e deixar o seu aparelho novo desse jeito aqui ó certo e o seu desbloqueado próximo você faz bloqueado próximo você faz o que clica no botãozinho do meio seu aparelho novo tem que estar na tela de início você desliga o seu aparelho de uso e liga eu liguei novamente aguarda iniciar lembrando que os dois devem estar próximo certo é bem fácil mas não tem segredo ligou deixou ele desbloqueado e automaticamente ele já reconhece o seu aparelho novo tem que estar nessa tela aqui ó tá vendo que ele já reconheceu que tem um aparelho novo aqui você dá um continuar continuar aqui ó certo os dois devem estar na mesma rede wi-fi o aparelho novo vai gerar esse qr code seu aparelho de uso certo você vai só escanear esse aqui ó escaneou esse código pronto e pronto nesse aparelho você não faz mais nada você só continua no seu o aparelho novo lembrando que você não pode formatar esse aqui ainda certo tem que aguardar esse aqui a fazer a cópia dos dados e aí que você quiser você já pode configurar certo o seu do xad e se não você configura depois beleza não usar pode colocar sua mesma senha de tela aqui que você usava no seu aparelho antigo pode colocar aqui se não você dá uma opção não usar não usar certo ó transferir dados continuar concordar concordar aqui ok você continua continua configurar depois compartilhar continuar aqui tem uma atualização do software certo se o seu não tiver isso aqui e não vai aparecer você já vai iniciar direto para a tela principal beleza como esse meu tem eu vou baixar aqui para instalar certo feito isso não tem segredo você só faz aguardar como você tá vendo aqui ó finalize no novo iphone certo você vai fazer tudo você vai fazer o resto das configurações todos aqui ó nesse aparelho novo beleza o método mais simples e fácil que existe de transferir os dados de um iphone para o outro aparelho próximo é esse aqui aparelho próximo com a tela desbloqueada escaneou e automaticamente o sistema faz tudo sozinho por você certo demora um pouco você vai ter que aguardar dependendo da velocidade da sua internet uma hora 30 minutos depende depende o quanto e aplicativos e fotos e vídeo você tem no seu smartphone antigo certo e foi só uma pequena dica aí para galera que tinha dúvida né é porque após esse vídeo fica bem fácil deixa lá que escreve tamo junto até o próximo vídeo valeu então